Fala Nação Rombro Liga Vim trazer mais um vídeo aqui Damos que damos, vamos que vamos O Vitória está contratando um atacante argentino O atacante argentino que o Vitória está contratando Agora De que time é eu não sei né É porque Mastriani é um pouco difícil Aí o Vitória está atentando a esse atacante argentino Que ganha 200 mil reais E Mastriani ganha 500 mil Aí está de brincadeira para o meu lado né Seria bons dois aqui, Mastriani Para o Vitória pagar 500 mil E esse atacante argentino aí Seria bons dois Esse atacante argentino é 200 mil reais E esse atacante argentino tem 27 anos Vamos ver o que acontece aí né Toda hora é uma notícia aqui Que o Vitória está trazendo isso, está trazendo aquilo Tá, deu, fechou com Fortaleza Brincadeira para o meu lado Vamos ver aí quem é esse atacante argentino Que o Vitória está trazendo né Você me deixa eu vou ver Tomara que traga esse atacante argentino Tomara que traga Porque eu já estou cansado de ir Vai trazer Mastriani, vai trazer não sei quem Aí está dizendo que vai trazer esse atacante argentino Vamos ver galera Se inscreve no canal, compartilhe, deixa o like Não sei quem é o jogador, mas Diz que o Vitória está trazendo um atacante argentino Quem é eu não sei Fui Tchau